Mais de 15 milhões de contribuintes já entregaram a declaração do imposto de renda. A Receita Federal espera 30 milhões e meio este ano. O prazo para o envio vai até o dia 30 deste mês. Muitos brasileiros são isentos de declarar o imposto, mas é preciso ficar atento e fazer as contas, porque em alguns casos vale a pena declarar para receber um dinheirinho. Nessa faculdade de ciências contábeis, a população recebe orientações sobre o imposto de renda diretamente de alunos voluntários. Ótima oportunidade para a Mali, que estava em dúvida se deveria ou não prestar contas à Receita Federal. A minha dúvida é porque eu nunca alcancei o teto, que são acho que de 28 mil e pouco, era muito inferior a isso. Porém eu tinha investimento e imóveis no meu nome, e aí eu vim fazer a declaração. E sei também que mesmo eu não alcançando o teto, eu tenho valor a ser restituído. Pelas regras, precisa declarar o imposto de renda quem teve rendimentos acima de R$ 28.559,70. Todos os trabalhadores que não chegaram a esse valor estão isentos. Mas existe uma situação em que pode ser vantajoso para o contribuinte fazer a declaração do imposto de renda, mesmo se ele estiver isento. É que em algum momento do ano, a Receita Federal pode ter feito descontos no salário do trabalhador na hora em que ele caiu na conta. É o chamado desconto na fonte. E o único jeito de tomar de volta essa mordida do leão é fazendo a declaração do imposto de renda. Ele deve baixar o programa correspondente ao ano-calendário e simular a situação, se ele teria direito à restituição ou não, apresentando, se for o caso, a declaração correspondente àquele ano-calendário. Um trabalhador que no ano passado recebia R$ 1.800,00 de salário por mês não teve nenhum valor retido na fonte. Mas vamos supor que ele foi promovido e passou a receber R$ 2.200,00. Nos últimos nove meses do ano, a Receita Federal passou então a descontar R$ 22,20 do salário. Como o rendimento anual é menor que o valor mínimo, esse trabalhador não precisa fazer a declaração do imposto de renda, mas não vai receber o dinheiro de volta se não declarar. Essa professora de ciências contábeis explica que o trabalhador precisa ficar de olho no informe de rendimentos. Primeiramente, ele precisa ver se o valor do rendimento foi acima de R$ 28.559,70. Se não, ele vai olhar lá na linha de retenção e se houve retenção, ele faz a declaração que certamente ele vai receber esse valorzinho aí. Marli ficou sabendo que tinha R$ 80,00 de restituição e fez questão de declarar o imposto de renda. Às vezes a gente não declara porque acha que o valor não alcança o teto e só por causa disso e na verdade deve se declarar, porque ainda assim tem algum valor a ser restituído. É pouco, mas é meu.